Estou aqui, que eu olhei e queria filmar, mas eu que vou filmar. Quem filma aqui é eu, Sabichão. Você faz o teu negócio, eu faço o meu. Eu já queria pegar a minha função aqui. Desvia de função, em cada problema lá no serviço público tem problema. Tem problema no serviço público, desvia de função não pode. Eu sou Itamar, eu sou professora na UTF-PR em Ponta Grossa. Eu sou formado em Ciência da Computação, trabalhei na área de Engenharia Elétrica, tanto na Mecatrônica quanto na área de Termodinâmica de Reatores Nucleares. Fizemos um projeto com o Cipensp da Marinha e trabalhamos lá em Iperó também, no Centro de Pesquisa da Marinha, chama-se Aramar, o centro chama-se Aramar porque é da língua indígena, onde repousa a Marinha, por isso que é Aramar. Olha só! Então vocês podem visitar o centro lá e conhecer as unidades lá de tanto do reator, onde está a seção do submarino nuclear, que a gente tem o relatório, o LabGene, o Laboratório de Geração Núcleo Energética. Vocês podem fazer a visita lá em todos os ambientes. Talvez vocês não vão poder conhecer as centrífugas de urânio, porque é um ambiente muito fechado e muito restrito. Com muita, talvez muita conversa com algum comandante ou almirante, pode ser que vocês consigam visitar. Só indo lá a gente vai ver os outros laboratórios. Então nós temos esse bunker lá, que é um espaço que vocês podem, brasileiros, visitar, menos estrangeiros. Não é gringo lá que a gente não gosta. Você estava trabalhando lá ainda não? Não, agora não. Agora eu estou trabalhando na universidade, eu estou trabalhando com laboratório de robótica IoT, eu estou mais voltado para a parte de robôs e automação dentro da indústria. Então eu trabalhei muito tempo com isso lá, mas a gente fez assim. O projeto realmente do reator era de reatores nucleares PWR. Diferente dos nossos assustos que o pessoal tem de Fukushima, que são BWR. O que é a diferença? O BWR de Fukushima é o reator de água fervente. Então a mesma água que passa para refrigerar as varetas é a água que gera o vapor para a turbina elétrica, que você vai receber a sua energia elétrica limpinha, só que o vapor é gerado pelaquela água. No PWR, que é esses modelos de angra, reatores que a gente tem, reatores mais novos, são dois ciclos de água. O primeiro ciclo refrigera o reator e é um segundo ciclo isolado. Então não tem problema de vazar? Não. Então não há contaminação da água com relação à água que vai para o reator. O vapor que sai pela chaminé que vocês veem é totalmente limpo. Então essa é a diferença entre os reatores lá da... E é uma energia limpa até para fazer a data center que vai reiar isso. Exatamente. A energia nuclear é uma energia totalmente limpa. A gente não tem poluição, ela não falta resíduos, não tem nada. Hoje em dia já está muito mais seguro com modelos que nós chamamos de SMR, reatores modulares pequenos, para 300 megawatts. Então esses reatores permitem você fazer um data center em ambientes menores, você vai ter um reator que realmente vai comportar toda essa infraestrutura para um espaço que a gente está querendo crescer realmente no Brasil, que é a parte da inteligência artificial. E anônimo, anônimo, não estava falando nada, perguntamos... Mas como é que você chegou aqui, né? Entrou no grupo de assinantes e apareceu em Goiânia, só perguntou uma vez e comprou a passagem. Sério? Superobrigado pelo apoio aí. Eu que agradeço a recepção de todo o grupo, todo esse carinho que a gente tem tido e a experiência de trocar com vocês. Eu conheci pela E2AI, eu participei na semana lá com o Coronel Net, a gente participou dos eventos, conversei muito lá, e aí de repente eles indicaram, olha, E2AI Brasil é o caminho também. E eu, opa, vamos me associar. E o Caramacho falou, ó, tem desconto. Falei, estou entrando aqui. Descontinho, pô, vamos embora. Vamos junto. E aí eu já comecei a... Que maravilha é isso? Você vê que é isso que é sincronicidade, né? Como é que a gente vai pegando as pessoas? Faz quanto tempo isso? Faz nada, né, de tempo. Não, que tanto. Maratona foi agora. Foi agora, dois meses, eu acho. Foi durante o fórum e-commerce a gente fez uma maratona. A gente perguntou assim, posso ir? Eu falei, pode. Comprei a passagem. Eu falei, achei que ela estava zoando. Estou vindo. Muito bem, obrigado. Eu que agradeço a recepção de vocês e está aí para colaborar. Se puder colaborar, eu quero... E você também teve, quase teve que comer arroz, né? Ah, sim, é. Quase foi despejada, para fazer mestrado. Para fazer mestrado, foi sem bolsa. Aí bateu o olheirão, como é que é o telefone? O olheirão. Explique isso aí. Então, eu estava assim, um período que eu fui embora para fazer o meu mestrado, tinha me separado, minha ex-mulher ficou com a casa, ficou com o apartamento, ficou com o carro, fiquei sozinha com o filho, fiquei com uma mala de roupa e o meu notebook. E eu fui embora a Bauru para fazer o meu mestrado. Aí fiquei um tempo lá fazendo, o primeiro semestre não tinha bolsa, e aí eu passei um tempo sem comida, minha vizinha jogar um arroz fora, eu catei uns arroz lá, fiz uns potinhos de arroz, e com esses arroz eu comi um mês e fui me virando para me manter lá, até que, sincronicidade, me ligaram na troca de coordenador do programa da elétrica e disse, ó, tem uma bolsa para ti. Você quer? E eu falei, é, só se for agora. E eu corri lá e consegui a bolsa. E graças a isso que você conseguiu acabar? E terminei o mestrado, aí eu fui para o doutorado, estamos aí, passei no concurso público, estou lá chefiando, eu passei, estou 10 anos na UTFPR, desses 10, 9 eu tive na gestão, na diretoria de relações empresariais, na diretoria de inovação. E você foi empreendedor, você teve uma indústria também, Tive uma indústria metalúrgica, 17 anos eu trabalhei com metalurgia. Que história linda, hein? Obrigado. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço vocês. Um beijo. Bora. Vamos mudar esse país, não é? Vamos. Vamos mudar esse país. É assim que muda o país. É assim que muda. Conectando com as pessoas, olhando os cases, o teu case é uma inspiração. E a gente precisa dar palco para você, para as pessoas falarem, pô, somos bons. Para tirar essa síndrome que a gente tem, às vezes que a gente fica meio acolhido e tal, que a gente acha que a gente não pode, mas a gente pode. Pode, todos podem. Eu sempre digo assim, é só você deixar de se impedir. O impedimento é só seu. Você pode. Essa conexão com a vida. Isso aqui é vida. Beijo. Beijo.